E aí, pessoal, beleza, né? Começar aqui a live, vamos lá, vamos lá, deixa a galera chegar aí. Live de cerveja artesanal, galera. E aí, pessoal, e aí, beleza, beleza? Aguardar um pouco aqui, a galera chegando. Boa noite, boa noite, aí. Galera, nosso convidado já está aqui, vou convidá-lo, vou chamar aqui para lá. Vai, vai. Vamos na área aí. Boa noite, boa noite, aí, Tiaguinho. Opa. Beleza. Boa noite, pessoal. Vamos aí. Assunto bom, donado, esse, né? É. Começando pontual, né? Na verdade, oito horas zerado, né? Começando pontualíssimo, né? Até um pouquinho antes a gente começou. Então, boa noite a todos, pessoal, galera que está aí, já acompanhando. Bom, aqui no canal, né? Não é tudo química. Hoje a gente vai falar de cerveja, né? Tem muita gente aí gostando do tema, achando o tema diferente, né? Tem uma boa. A pergunta que já surgiu ali, a live não vai ficar salva, tá, amiga? Já queriam botar para assistir depois, tem que assistir na hora. Pois é, rapaz. Infelizmente, não vai. Mas depois eu vou disponibilizar, vou dar um jeito aqui, tá? A galera para ajudar. Só um minuto. Vamos lá. Vamos começar a live aqui com o professor Everson Tiago, né? Santos Geroncio, se for falar o nome todo aqui. É quase um texto aí. Professor da UF. Quase... Eu não acabei na chamada. Professor da UF. Também participando do projeto IHOPs, né, Tiago? Se eu... Corrigi aí, se eu falar errado. Não, é IHOPs mesmo. E um trabalho aí de divulgação científica aí no Instagram. Deixa de ser também, mas abordando cerveja, né? Na verdade, uma coisa assim, mais a divulgação da cerveja, de cervejas artesinais, né? Um amante da cerveja mesmo, né, Tiago? É verdade. É isso aí, é. A gente começou faz cedo, né? Também é professor de química. E professor de química. Professor de química, então... Então consegue, né? Já tem aí a pegada para explicar aqui para a gente o quanto da química envolvida aí. Mas então, Tiaguinho, eu chamo de Tiaguinho, gente, porque eu conheço ele já há muito tempo. Então, é... É, faz um tempinho aí. Faz um tempinho, né? Desde a graduação. Desde 2000 e... Nossa, 2006, 2005. 2005 aí, 2005 para cá, tá ok. 16 anos. Pois é, faz tempo. Faz muito tempo. E, Tiago, quando já aproveita, vamos pegar esse gancho aí, né? De 2005 para cá, mais ou menos assim. Que te trouxe até a cerveja, o que te levou aí pela química e trouxe agora uma cerveja artesanal. Conta um pouquinho para a gente. Cara... Um pouquinho da história aí. Como foi que eu cheguei na cerveja, né? Na cerveja artesanal, na verdade, né? Porque eu entrei na universidade e eu já me deparei com cerveja, né? Então, nas festas caloradas que a gente tinha, né? Então, já tinha muita cerveja, mas nada de cerveja artesanal. Aqui em Teresina nem era, né? Aliás, até hoje é muito pouco. E aí, universidade, graduação, mestrado, tudo eu passei tomando aquela cerveja com os amigos mesmo. Um churrasco no bar e tudo. Então, nada demais. Foi realmente no doutorado. Eu lembro que cada vez que alguém defendia do grupo, né? Tem sempre alguém que defende primeiro e tal. Quando alguém defendia no grupo lá que eu estava, a gente ia para um restaurante chique, né? Para comemorar aquela defesa de doutorado. E aí, nesses restaurantes chiques, quem defendeu pagava uma cerveja especial ali, né? E ali eu comecei a conhecer o que era cerveja especial. Mas, assim, muito longe do meu bolso de universitário, né? Muito cara, difícil de encontrar. Eu disse, ó, aí não dá para mim. Então, eu fui deixando, né? Eu acho que o boom mesmo que me fez, assim, pensar em cerveja artesanal para tomar mesmo com mais, assim, periodicidade foi quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche na Espanha, né? Pela Ciência Sem Fronteira, né? Que tinha o programa antes. E aí, esse tempo que eu passei lá na Espanha, lá tinha festivais, cara, de cerveja artesanal, assim, na rua. Você passava, comprava o copo de vidro. E aí, com o copo de vidro, você pagava 50 centavos para encher o copo em qualquer barraca. Então, assim, aí eu comecei a provar cervejas diferentes. Aí, cerveja escura, né? Eu disse, putz, nunca vi cerveja escura. Aí, cerveja mais adocicada, cerveja mais amarga. E aí, você vai... O paladar vai ampliando, né? Você vai, assim... E eu sempre curioso de provar coisa nova, ainda mais num país novo, né? Aí, a primeira vez que eu tinha ido para fora do país, eu pensei, eu vou provar tudo que tiver aqui nesse lugar. Início, eu comecei a curtir a cerveja artesanal. E tinha um pub do lado da minha casa, que vendia mais de 200 rotos de cerveja. Aí, pronto, cara, aqui é o lugar. E eu, conversando com o dono do bar, ele me falava sobre como era que ele produzia, porque ele produzia a cerveja dele. Aí, eu pensei, pô, cara, eu como um químico, eu sei fazer isso aí, né? Aí, foi daí que eu, assim, comecei a me interessar mesmo em cerveja e em produção de cerveja. Foi nessa época, 2013, por aí. Legal. Mas aí, você já começou a fabricar já em 2013, hein? Já nessa época? Não, aí é que tá. De 2013, eu passei um bom tempo lendo sobre, bebendo cerveja artesanal, lendo sobre... Assim, tem pessoas que eu converso que tem muito tempo no mundo da cerveja artesanal, né? Eu fico até com vergonha, assim, às vezes de, né? Putz, faz pouco tempo que eu tô fabricando mesmo, mas eu venho desde 2013 estudando, né? Eu comecei a fabricar em 2018, então faz o quê? Três anos. Vai fazer três anos agora. Fez três anos. Então, de fabricação é pouco tempo. De degustação e estudo é um pouco mais, né? Então, até eu criar coragem de fazer minha primeira cerveja mesmo, quando eu fui fazer a primeira vez, eu já tava sabendo muita coisa de processo, de ler, né? Eu tinha medo de errar a primeira cerveja. Então, eu já tinha estudado bastante até fazer em 2018 a primeira. Legal. Ah, só avisando, pessoal. O pessoal tá comentando muito ali no chat. Fazer pergunta, meu. Pessoal, pode colocar aí que eu vou... A Tainá já cobrou ali, o pessoal seguiu o iHops Terezinha, né? Já tá ali colocando. Segue o iHops. Olha aqui, ó. Camisa tava suja, rapaz. Eu nem vesti, ó. Tava meio suja ali. Eu só trouxe aqui pra mostrar. Tainá vai me cobrar isso aí, viu? Que eu não tô vestido na camisa do iHops. Legal. Eu tenho que fazer uma camisa do iHops. Eu e o Michel. Olha aí, Michel. Cobrança aí. Até eu vou querer essa camisa aí também. E Tiago, e fala aí pra gente, então. E aí, pra fazer cerveja, como é que a gente faz? O que tem que fazer? Pessoal, muita gente sabe que é degustador, né? Agora na aula... Degustador, é. Fazer cerveja tem vários caminhos pra você começar, né? Mas o que eu sugiro, se você tá pensando em começar a fazer cerveja pra economizar dinheiro, cara, não entra nessa, não. Você consegue fazer cerveja mais barato, artesanal. E é muito comum, né? Eu faço uma cerveja, por exemplo, estilo IPA, IPA, né? Que a gente chama. Que no mercado custa o quê? No mínimo 20 reais uma dessas. E aí eu faço aqui em casa por 6 reais a garrafa, 7 reais. Isso eu tô falando preço de insumo, né? Só que dá trabalho fazer cerveja, né? Eu passo uma manhã inteira, né? Às vezes mais do que uma manhã inteira. Amanhã e um pedaço da tarde fazendo. Aí depois tem que lavar a garrafa, engarrafar. Então tem um processo. Você tem que gostar do processo. Se você não gostar do processo de fazer, não vale a pena. Porque depois você vai falar, pô, minha cerveja é boa, mas... Né? Eu prefiro comprar que não me dá trabalho. Então, pra esse tipo de pessoa, não é a produção. É a degustação. Aí sim, a degustação vale a pena. A produção não é difícil não, Lucas. É bem tranquilo, cara. Assim, você pode produzir estilando a Maria Braga, né? Você chega numa, abrir o shop que tem na internet, né? Aqui em Teresina tá surgindo até. Tem a Homebrew Brasil que surgiu aqui em Teresina. Mas, assim, você pode chegar numa, abrir o shop dessa online. Aí você pede a receita pronta. Aí o que que eles vão te mandar? Eles vão te mandar os insumos, que é, basicamente, malte, lúpulo, levedura. É, pra você fazer a cerveja. Você vai ter que comprar água. Que aí pode ser água mineral de galão de 20 litros, né? E eles vão te dar a receitinha. Um papelzinho, né? Dizendo, é... Aqueça a água até tal temperatura. Deixe tanto tempo. Igual aquelas receitas de bolo, né? Que tem na internet. E aí você pode fazer sua cerveja dessa forma. Assim, o ruim é que você não tá entendendo nada do processo, né? E quando você não entende nada do processo, quando dá errado, você não sabe o que foi que deu errado. E não sabe como consertar depois. Então, esse é o problema de fazer dessa forma. Mas, assim, pode começar dessa forma, né? De maneira geral, vou dizer uma coisa. Inclusive, já era pra ter saído o vídeo hoje. Eu fiz um vídeozinho rápido, né? Quais são os passo a passo pra fazer cerveja, né? Aí eu, no vídeo eu resumi assim. Você pega o grão, que é a cevada, né? Que a gente faz cerveja. E dentro desse grão tem amido, tem açúcar, né? E como ele é um malte, que ele passou por um processo de malteação, depois, se você quiser, pode procurar na internet ou pode me perguntar também depois. Ele vai gerar umas enzimas lá, né? Nesse grão. E ele cessa... Ele começa a germinar o grão. Aí ele cessa a germinação, seca esse grão. E aí tem lá enzimas e tem o amido, né? Só que o amido é um açúcar muito grande, muito complexo pra levedura se alimentar dele. E a levedura é que é o mestre cervejeiro aí, né? Ela que fabrica o álcool aí na cerveja. Então, você vai ter que cozinhar esse grão, esse amido, na presença dessas enzimas, na temperatura que elas trabalham, pra poder quebrar esse amido em açúcares menores pra levedura se alimentar. Entendeu? Então, aí você já entendeu por que a temperatura tem que ser aquela, por que o tempo é aquele, que é o tempo de quebrar esse açúcar. Aí depois você joga pra fervura. Aí qual que é o motivo da fervura? A fervura é você esterilizar esse líquido, né? Você esteriliza ele, você coagula algumas proteínas que você não quer que vá pra cerveja, você elimina vários voláteis aí, né? Compostos que evaporam facilmente, você elimina vários que você não quer na cerveja e você também adiciona o lúpulo nessa etapa de fervura. E o lúpulo é o tempero da cerveja, é o que vai dar o amargor da cerveja e o que vai dar um aroma frutado, um floral, dependendo da cerveja, né? Essas que a gente bebe quase não tem aroma, né? Mas, assim, outras tem. E o lúpulo é nessa hora. Depois você resfria, joga num balde fermentador, pode ser o próprio galão, né? Bem sanitizado, com álcool 70 e tal. Joga a levedura, a levedura vai se alimentar desse açúcar, vai gerar álcool e CO2, só que o CO2 vai embora do balde, né? A gente coloca, tipo, uma saída de gás, né? Pra esse CO2 sair. E aí fica a sua cerveja lá, já com álcool, depois da fermentação, só que ela tá sem o gás. Aí você precisa adicionar o gás. Joga a cerveja na garrafa, né? Eu não sei onde é que você vai envasar, mas normalmente é a garrafa. Coloca a cerveja na garrafa, e aí você joga um pouquinho de açúcar, aí tem uma quantidade certa, tá? Joga um pouquinho de açúcar, e fecha a garrafa. O que é esse açúcar? É a sobremesa da levedura, né? A levedura vai comer esse açúcar. Quando ela come esse açúcar, porque a levedura também vai pra garrafa, tá? Um pouquinho. Aí ela come esse açúcar, libera mais álcool e CO2. Só que como a garrafa tá tampada, o CO2 fica lá dentro. É o gás da cerveja. Entendeu? Esse processo é o prime, mas tem os processos artificiais, né? Que você faz com um cilindro de CO2, que é o que a indústria faz, né? Tô falando de cerveja caseira. E aí você tem a cerveja pronta. Esse é o processo de fabricação. Legal, Tchegui. Já vou aproveitando as perguntas ali, Tchegui. Tem vários, muitos comentários. Pode mandar. Se eu souber responder, né? A do Michel, eu vou pular. Ele perguntou se der Gustavo é o mesmo que sommelier. É não, Michel. É não. Sommelier tem que fazer um curso. E geralmente esses cursos é uns 4 mil reais. Ou tem uns cursos de SENAC, né? Eu acho. Não sei, não lembro. Mas esses cursos de... Com certificado em indústria cervejeira é 4 mil reais. É pra quem vai trabalhar na área mesmo, eu acho. Ou pra quem tem muito dinheiro pra torrar. Pra quem gosta. Pra quem gosta. E, Thiagui, existem muitas variedades de leveduras ou é meio que padrão, assim? A Laí que tá perguntando. Variedade de... Eu não ouvi. Variedade de quê? Leveduras. Tem. De leveduras. Uma porrada. Tem muita. Uma porrada de variedade de levedura. E cada levedura vai trazer características diferentes pra cerveja, né? Existem famílias de leveduras também, né? Leveduras... Tem as bretaromices aí que são meio selvagens, né? O pessoal chama. Mas, geralmente, a sacaromice. Da sacaromice tem uma infinidade, né? Aí tem levedura que fermenta em temperatura alta, que são as leveduras de cerveja ale. Tem a de temperatura baixa, que é a levedura usada em lag. E, dentre essas famílias, tem um monte. Aí, as de temperatura alta geram uns extras frutados, né? Umas características diferentes, um condimentado, um... Enfim. Inclusive, tem artigo, né? De pesquisa científica dentro da área de cerveja que tem gente produzindo cerveja pra... Que ela tenha aroma de lúpulo. Que ela já fermente e já gera aroma de lúpulo junto, né? É um negócio meio... Doideira. Deixa eu pegar aqui meu carregador, cara. Olha que vacilo. Meu celular descarregando aqui. Pode não. Descarregando aí. Bota aqui agora. Segura aí. Vou botar aqui no computador pra ver se... Beleza. Cheguei uma pergunta que o João Luiz fez. Esse é o Arnol. É o quê? Não sei. Eu acho que quando você tava explicando... Quando você tava falando de fechar a garrafa. Ah, sim. O que faz... Fechar a garrafa... Não, ele tá falando da fermentação. Quando você faz a fermentação e aí a levedura gera álcool e CO2. E aí você deixa que o CO2 saia. Ele sai pelo Airlock. É isso mesmo. Airlock é tipo um dispositivinho que é que você coloca um líquido. Aí o gás sai por esse líquido, né? O CO2. E ele não deixa oxigênio entrar. Tipo um sifãozinho, né? Aí ele não deixa o oxigênio entrar. Porque o oxigênio oxida vários componentes da cerveja, né? Então você evita o oxigênio nessa fase. Legal. Outra pergunta. Ah, a quantificação do álcool. Como é que faz uma cerveja caseira pra quantificar o álcool? Tem que comprar, né? Rapaz, eu vou pedir licença aqui só pra me pegar um negócio aqui pra dizer o que é. Peraí. Peguei. Voltei. Seguinte, cara. Você mede o álcool basicamente medindo a quantidade de açúcar que tinha antes, né? De fermentar e depois de fermentar. Por essa diferença você sabe quanto a levedura comeu, né? E por alguns cálculos que já foram feitos por outros pesquisadores nessa área você consegue saber quanto de álcool gerou ali. É uma constante que eles colocam nesse cálculo, né? Existe uma equação. A única coisa que você precisa medir é a densidade da cerveja antes da fermentação e depois da fermentação. E aí você pode medir essa densidade com um densímetro, né? Você compra um densímetro e aí quer uma provetazinha e o aparelhozinho o densímetro, né? ou você pode comprar um refratômetro. O refratômetro é o que eu uso, tá? Que pra quem é do laboratório em alguns lugares conhece o refratômetro isso aqui. Então você consegue medir pelo índice de refração, né? O TO de sacarose ali de açúcar que tem naquele líquido pelo índice de refração. Aí você mede antes com algumas gotinhas que você coloca aqui, né? Nessa tela. Fecha. Aí olha por aqui. Você vai ter tipo uma escala e dentro dessa escala você vai ver quanto que é a densidade da cerveja antes, né? E você faz a mesma coisa depois. Só que depois da fermentação tem álcool e o álcool afeta o índice de refração. E aí você tem umas tabelas de correção também. Então já tá tudo meio esquematizado, né? Bem... Você só precisa medir a densidade antes e depois jogar na equação e aí você vai ter o TO ao corte da sua cerveja. Ih, rapaz. Será se o dono da live caiu a internet aí, ó? Ou ele foi buscar uma cerveja, né? Pode ser também. Opa, eu queria estar vendo a pergunta de vocês aqui. Deixa eu entrar no YouTube, porque aí no YouTube aparece aqui pra mim. Deixa eu ver. Vou ter aqui um probleminha aqui. É... Floresvaldo... O Floresvaldo aí que é o Florim, rapaz. Meu parceiro também. Vai lá, Tiago. Já conseguiu ler a pergunta dele? Pronto, voltou. Dá uma olhada aí na pergunta dele, é interessante. Dá até pra jogar na tela aí. Jogar a pergunta dele aqui. Ele quer saber como que faz pra começar, né? Opa. Aí, a pergunta do Florinho. Pra quem tá... Pra quem tá começando com a indicação, né? É o seguinte, o que que eu falo pra quem tá começando a fazer cerveja é que é escolher um estilo, é isso, né? Pra escolher um estilo pra fazer, eu recomendo fazer, primeiro, fazer um estilo que você goste, né? Primeira coisa. E segunda coisa, dentre os estilos que você goste, vá para o caminho das cervejas Ale, da família Ale, que é fermentação em alta temperatura. Que aí você não precisa de ter um freezer com um controlador de temperatura pra manter a temperatura a 10 graus. É mais difícil, né? Agora, uma levedura Ale, uma cerveja Ale, você pode manter a temperatura ali em 18 graus. Mais fácil manter em 18, né? Você põe umas garrafas pet congeladas ali do lado, dentro de um isoporzinho ali, você já controla, né? Mais ou menos ali a temperatura dentro do isopor. É mais fácil fermentar. Então, eu, a minha dica é essa. Comece com cervejas do tipo Ale, da família Ale, né? E uma que você goste, que você já tenha provado, né? Tiaguinho, mais ou menos assim, a pergunta é minha mesmo agora. Investimento inicial, como é pra pessoa começar? Mas, o básico, mais básico assim. Isso aí é um negócio, é um assunto, viu? Porque assim, o investimento inicial depende do que você quer, né? Mas, eu vou te dizer, assusta um pouco, e me assustou por muito tempo, né? Eu fiquei adiando fazer a primeira cerveja por conta dos preços. Pra você pegar um kit de 10 litros, 20 litros, sei lá, 10 litros, vai, 700 reais, 600 reais, um kit. Aí, o que que esse kit vem? Vem panela, vem fermentador, vem arrulhador, né? Que é o que fecha tampinha em garrafa de vidro. Vem, vem o kit da primeira cerveja, né? Malte novo, levedura. Então, vem, vem bastante coisa. É um, só que assim, 600, 700 reais, pra você não saber se vai querer seguir, né? Se vai fazer uma vez e, putz, não gostei. E aí, pra você gastar 600, 700 reais, sem saber se quer mesmo fazer aquilo ali, eu não sugiro, assim, eu não compraria o kit dessa forma, né? Sem saber se quer ou não. O que que eu faria? Eu faria cerveja sem o kit. Eu e a Tainá fizemos um experimento faz pouco tempo, a gente acabou não filmando, tá? Aí, a gente fez 5 litros de cerveja com o que tinha em casa. 5 litrinhos. E aí, a única coisa que eu levei pra casa da Tainá pra gente fazer foi um termômetro, porque precisa controlar a temperatura, né? E levei os insumos. só termômetro e insumos, mais nada. E aí, a gente fez com a panela da casa, né? Botamos pra fermentar no próprio galão de água que eu trouxe pra fazer. A água que eu botei na cerveja, eu usei o galão pra fermentar a cerveja. Aliás, eu usei não, a Tainá usou, né? Eu fui lá ajudar ela a fazer esse experimento. Essa gambiarra, assim, foi muito massa, cara, é muito interessante você conseguir fazer o processo, que é um processo industrial, complicado, bem, né? Bem pensado pra sair uma cerveja e você consegue fazer, mesmo dessa forma rudimentar, você consegue fazer em casa e sai cerveja. Assim, eu e a Tainá estamos querendo fazer de novo esse experimento, dessa vez gravando, né? Eu conheço dois canais na internet, que é o Cerveja Fácil e o canal do Shoppe, que eles fizeram cinco litros de cerveja dessa forma. E tem também, eu tô fazendo altas propagandas, tem também o canal, o site Lamas Brio Shoppe, que é lá de Campinas, inclusive, né? Que a gente morou lá na época do doutorado, ele é de Campinas, e ele entrega insumos, o kitzinho de cinco litros. Então, ele já leva na caixinha, manda pelos correios, a caixinha com cinco litros. Você faz em casa com o que tem em casa, gasto muito menos, e aí você tem certeza se você quer fazer cerveja ou não. E aí você investe, né? Depois. Faz um investimento muito maior. Isso já vai, inclusive, já tem a pergunta da Laura também, colocando aí na tela, que é em relação a insumos, né? Onde comprar, né? Acho que já tá em relação a isso. É muito fácil encontrar, Laura, eu não sei de onde é que você é, né? É de Tocantins, deve ser, né? É daqui de Gurupi. É de Gurupi, pronto. Eu não sei como é que tá o cenário da cerveja artesanal aí, tá? No sudeste, lá em São Paulo, no sul, lá tem brew shop aos montes, assim, pra você comprar. Aqui em Teresina, praticamente, a gente tem uma agora, que é a Homebrew Brasil, né? E, mas, basicamente, você pode comprar pela internet. As primeiras todas, eu comprei pela internet. Você vai num site, tem Lamas Brew Shop, Cerveja da Casa, tem um monte de site que vende insumo, até no Mercado Livre também, você compra, né? Piquiri, Brew Shop, e no Mercado Livre você bota, assim, kit, insumo e cerveja. Vai aparecer um monte. Aí você, assim, é fácil acesso, né? Virtualmente, é fácil. Tem produção nacional também. Aqui na UFT, Tiaguinho, Aqui na UFT, Tiaguinho, tem uma professora que faz, tem assim, tem algumas pessoas, né? Que fazem. Mas na Química tem a professora Vanessa que faz e acho que ela compra também desse jeito. faz uma gambiarra aqui, compra em um site ali, né? E vai montando. Sim. E a cerveja é boa também, Adela. Inclusive, estão perguntando aqui como faz para comprar a cerveja da UFT, gente, aí. É, é mais complicado. Muita gente pergunta, cara, eu acho que isso é uma das perguntas que mais sai, viu? Principalmente no começo que a gente estava fazendo mais cerveja, né? Depois a pandemia deu uma apertada, a gente também diminuiu um pouco. para vender cerveja, você precisa ter o mapa, que é uma autorização, né? Então, aí vem a vigilância, dá uma olhada se você tem a estrutura correta para fazer cerveja, se os seus equipamentos são inox, se o lugar que você está fazendo ele é higienizado. Então, são vários critérios, né? Para você receber o alvará para poder vender o produto. Não é tão simples assim, não. Tem gente que vende, né? Basicamente, você pode, tem gente que dá para o amigo e diz assim, se você quiser contribuir, manda uma verba aí e tal. Não é bem venda, né? É doação, né? É, falando assim, venda, para você colocar num local, num supermercado, num bar e tal, você precisa ter a autorização, né? E, assim, pelo que eu converso com a Tainá, não é muito bem o foco, não. O foco é divulgação mesmo, né? Porque o cenário de cerveja artesanal para cá, para o Nordeste, eu não sei, para o Norte também, é um cenário, sim, que está começando em Gatiana ainda. Então, quanto mais gente estiver nesse meio divulgando, melhor para o mercado, né? Para o mercado artesanal. E, sendo melhor para o mercado artesanal, ele sobe a régua, né? Não sei se vocês perceberam que o mercado subiu a régua, né? Porque as cervejas artesanal começaram a ganhar destaque, o mercado começou a lançar Skol Rops, Skol Puro Malte, Brahma Duplo Malte, então vai subir na régua do mercado, né? Do Brasil inteiro. E aí as cervejas vão melhorando de qualidade, né? Então é importante assim, você, digamos assim, dar voz a esses micro cervejeiros artesanal, porque aí vai melhorando tudo, né? Para a gente, todas as cervejas. A Tainá está participando muito ali nos comentários, olha o Tiaguinho. Comentou aqui, fazer cerveja versão rudimentar, Eu sei o que você falou aí. Está pedindo para a galera fazer um pix também, né? Fazer um pix aí, papai, tem a cerveja, né? Deixa eu ver aqui. Podia colocar a Tainá logo, né? Participar também. Para quem não sabe, pessoal, o iRops é um projeto do Tiago, do Tiago e da Tainá. São irmãos e cervejeiros, né, Tiaguinho? Na verdade, é, na verdade, o iRops é um projeto da Tainá, que eu comecei como conselheiro, né, como a pessoa que estava lá ajudando ela nos bastidores, e aí ela disse, não, você vai entrar. E aí, a gente está fazendo junto. Mas ela é a presidente, a presidente. Eu sei. CEO. 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 Beleza, vamos aguardar então a Tainá entrar aí, tá? Beleza. Para você, Tiaginho, você manda para ela. Pronto, deixa eu ver se eu mando aqui para ela. Tiaginho, mas você tem dado cursos também, né? Para a produção de cerveja. CEO. Deixa eu ver se eu encaminho isso aqui, Tainá. Como é que encaminho isso aqui? Eu só sei encaminhar no celular, no computador aqui, fico perdidaço. Encaminhar mensagem. O João está perguntando se 14 reais paga duas cervejas. Se paga duas cervejas? Rapaz, depende da cerveja, paga. está falando da cerveja do IHOP? Não, aí não paga nenhum serviço. Está me ouvindo, Lucas? Vamos aguardar aí o Tiaginho passar os dados para a Tainá. Pronto, voltei. Tudo certo aí, né? passei o link para ela. Vamos ver se ela entra aí. Pessoal, a gente está com dificuldade na internet, mas vamos ficar aí, gente. Vamos acompanhar que a internet está oscilando mesmo às vezes. Mas então, Tiaginho, você deu um curso recentemente, não foi? Um mini curso? Foi. Sim. Na verdade, de vez em quando... Pode falar. Pode falar. É isso que eu te pergunto. Beleza. Na verdade, eu venho fazendo mini cursos de vez em quando, né? Mas no intuito de divulgar mesmo a cultura cervejeira e de ensinar como fazer para aumentar a quantidade de pessoas que fazem cerveja. E, lógico, eu falo um pouco de química também, né? E aí, eu venho dando esses cursos geralmente em semanas de química, né? O pessoal convida para a gente falar sobre química e produção. Aí, eu já ministrei algumas vezes no Instituto Federal, né? Por aqui, pelo Piauí, em algumas universidades também, e alguns eventos também, nacional, né? De química. Até agora, é evento de química, né? Eu venho dando uns cursos de... E o título do curso normalmente que eu dou é a minha primeira cerveja artesanal. Então, é realmente para quem quer começar, não é para quem já começou, né? Sim. É bom porque é um tema que chama muita atenção, né? O pessoal atrai. Tem muita gente que até desanima quando vai fazer, né? Quando vê como é o processo. É, porque às vezes vai fazer sem saber. Vai entrar? Vai ver como é mesmo, né? A Iná chegou. Oi, a Iná. a padrô? E aí, galera, boa noite. Boa noite, boa noite. Se apresenta aí, Daná. Agora está completo. E aí, como é que eu vejo? Não dá para ver o chat aqui, não? Só lá no YouTube tem que entrar no canal aí do É Tudo Química para ver. Ou então, o Lucas coloca aqui projetando. Então, tá bom. E aí, gente, boa noite. a presida do IHOPs aí, como disse o Tiago. E a mente pensante, entre aspas. O meu mentor, o Tiago, e a pensante que dá a cara a tapa aqui mesmo. Legal. A Tainá, gente, para quem não viu aí do... Eu mudo. Qual está mudo? Eu estou mudo. Está me ouvindo, pessoal? Voltou, voltou. Voltou? A Tainá, pessoal, para quem não acompanhou ainda, mas tem lá, ela que toca mais, os dois, né? Também. Os dois tocam aí o perfil do IHOPs. E tem até umas fotos da Tainá, né? Ao lado da Lão de... Preparando a cerveja, né? Eu não sei qual é aquela etapa, Tiago. Eu não sei qual é, mas uma panela enorme a Tainá ao lado ali. Num banquinho para conseguir alcançar. É, a gente baixinha também pode fazer cerveja, viu? Nós somos prova. Aquela etapa era o mash-out. Aí você tem que ficar mexendo, controlando a temperatura, certinho. Esse mash-out aí é logo depois que você cozinha os grãos. Isso. E aí você joga a temperatura um pouquinho para cima para poder diminuir a viscosidade do líquido, né? Porque é muito açúcar, então ele fica bem viscoso. Aí você sobe um pouquinho a temperatura para diminuir a viscosidade, aí você puxa o saco de voal, que é tipo um filtro, né? Para você remover o bagaço do mal. Era essa etapa aí que ela estava. Então é pesado, né? É um processo pesado do trabalho. Eu acho divertido. É. Não, vai... Tudo bem, pode ser divertido, mas é puxado, você tem que fazer força um pouco. É. É, puxado. Bom... Se começar com 5 litros está de boa, né? Pior quem faz 100 litros, 200, aí é pior. O braço não aguenta, não. E assim... É... Mas assim, o tipo de cerveja que vocês fazem? Varia o tipo? Geralmente é um só? Vou falar aí, Tana. Varia, varia bastante. É... Nessa foto aí que você mencionou, a gente fez a nossa primeira braçagem do iHops em si. É... Foi a porta de entrada do iHops. Assim que a gente criou o Instagram, a gente marcou essa braçagem e era uma blonde ale, que a gente deu até o nome da James Blonde, né? Daquele filme lá e tal. Mas a gente fez uma... De café também, a gente faz Zipa, a gente fez, no caso, a Ipa Matripa, que foi um sucesso. Dentre outras, a gente vai inventando aí. Ainda tem a minha preferida aí, que foi a Fantastic Beaters, que é a do... Em homenagem aí ao Fantastic Beasts, né? A Fantastic Beaters era uma bitter ale, uma cerveja de estilo britânico, estilo inglês. Foi. E qual é a diferença de um para o outro aí? De um tipo de cerveja para o outro? Vocês estão falando que eu e eles, né? Não sei. A diferença, basicamente, desses tipos de cerveja que a gente faz, primeiro, a escola cervejeira que a criou, né? São quatro escolas, basicamente, que é a americana, a inglesa, a belga e a alemã. Cada uma dessas escolas tem sua forma de fazer cerveja. Usa certos tipos de grão, certos tipos de lei restrita de como que faz cerveja. Então, isso vai dando cara para aquele tipo de cerveja, né? Essa cerveja inglesa, por exemplo, Fantastic Beaters, qual que é a diferença? Ela é uma cerveja de baixa carbonatação, lá na Inglaterra a maioria é. Então, é uma cerveja de baixa carbonatação, é uma cerveja que tem maltes mais escuros, né? Um pouco mais escuro. É uma cerveja que tem um amargor elevado também, mas ela é bem seca no final. Então, ela, assim, é uma cerveja que dá para beber bastante, né? Porque tem cerveja que é encorpada, então você degusta, mas você não quer a segunda, né? E essa não, é bem leve. A Matripa, que é uma IPA, é uma cerveja super leve, é uma session IPA, depois vocês podem ir atrás lá no IHOP para saber o que é uma session IPA. E aí, ela é leve, ela é muito aromática, tem uma carga de lúpulo muito alta, que é uma característica da escola inglesa, né? Uma American IPA. E tem a Blond Ale, que também é puxada para o estilo americano, porque a gente adiciona uns lúpulos cítricos nela também. É uma cerveja bem equilibrada, não tem amargor alto, mas também não é baixo, né? Ela tem um equilíbrio bom também. E é assim, você, na verdade, o que diferencia uma cerveja da outra, além das escolas que eu estou falando, é os insumos que você usa, né? Então, o tipo de malte que você usa muda o sabor, muda a cor, o lúpulo que você usa também muda, o momento que você adiciona o lúpulo também, na hora da fervura, ele influencia na cerveja. Então, é muitos detalhes. Por isso que os estilos de cerveja são... Uma ciência. Não digo infinitos, mas as possibilidades são infinitas. É uma ciência, amigo. É uma ciência. E... E essa cerveja que a gente acha aí no mercado? Essa Pilsen aí, que não sei, é Pilsen ou não é? É, tem que falar dela também, né? que são Pilsen de mercado, que não são verdadeiras Pilsen. Tem até um post mais hop sobre isso. É. E não é Pilsen, não. Mas são o quê? Elas são da família Lager. São o quê, então? É. E, na verdade, cerveja... Então, o nome está errado, né? É. Cerveja são três famílias. É a família das Lagers, as Ailes e as Lambics. Lambic é a cerveja que é feita com levedura selvagem, né? Você deixa lá e a levedura que estiver lá no ambiente vai fermentar. Então, não é você que adiciona, né? E a Lager é uma família super grande que não tem só Pilsen, não. Tem uma série de estilos dentro da família, né? E Pilsen é um deles. Então, tem muita gente que fala ah, eu gosto de cerveja Lager. não, eu gosto é de Pilsen, não gosto de Lager, não. Mas Pilsen é uma Lager, né? Pilsen é um tipo de Lager. O negócio é porque a primeira cerveja Pilsen que foi feita, né? Que é a Pilsen Urkel ela foi feita lá na na região da de Pilsen, né? Ali na Boêmia onde é hoje a República Tcheca, ali, né? Próximo da na Europa. Então, essa cerveja na época aliás, até hoje essa Boêmia Pilsen que é conhecida ela é muito ela tem um amargor elevado ela tem um maltado presente, né? E ela é uma cerveja assim que ela 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 é assim tem uma presença boa e aí depois depois que ela foi criada mil oitocentos mil oitocentos e quarenta e dois eu acho por aí aí logo depois foi criado um outro estilo alemão de Pilsen, né? Cerveja Pilsen alemã ali do ladinho, né? A Alemanha criou o seu próprio estilo de cerveja Pilsen leve um pouco lupulada mas também né? Com presença e aí os americanos que estavam em viagem, né? Eles levaram a cerveja lá para para os Estados Unidos e sim começava a produzir gostava e tal e aí veio a lei seca nos Estados Unidos acho que em 1920 veio a lei seca aí não podia produzir nada, né? Aí em 1933 Roosevelt olha, olha de história, né? O presidente Roosevelt lá ele cancelou essa lei seca ele cancelou a lei seca ele disse galera pode beber porque pressão, cara estava tendo tipo comércio ilegal a máfia tinha dominado o comércio de cerveja na lei seca lá nos Estados Unidos então eles decidiram legalizar de novo para poder né? fugir desse negócio da máfia dominando os Estados Unidos e aí o problema é que nessa época um monte de cerveja quebrou né? um monte de cervejaria quebrou e aí algumas que foram sobrevivendo foram tentando se adaptar ao gosto da população que passou um tempo né? na seca aí e aí eles faziam uma cerveja e o pessoal ah, tá muito amarga então tira lucro ah, tá muito tem corpo demais tira corpo né? põe um milhozinho aí um arroz para dar uma secada então eles foram transformando essa cerveja e hoje em dia ela é conhecida como American Lager ou American Light Lager né? que é tipo versão mais leve ainda não tem a Budweiser? é uma American Lager muito boa muito boa é uma American Lager e a Bud Light não sei se você já viu a Bud Light que é uma já vi ela é um American Light Lager então elas são descendentes da Pilsen mas não são Pilsen e as que a gente toma aqui no Brasil são American Lagers certo? não são Pilsen apesar de estar o Pilsen lá elas podem dizer que elas são descendentes mas que elas já saíram do estilo na verdade né? não são mais Pilsen tem muita história né? dava uma uma explicação realmente agora eu entendi realmente é uma história comprida a gente tem algumas perguntas aqui ó a Cassiane perguntou se vocês tem vídeos das etapas do processo elaborado pelos dois né? tem a gente tem um vídeo tem um vídeo da Blonde né? olha a gente quer elaborar um vídeo melhor porque enfim mostrando certinho as etapas os dois juntos sem atropelo porque os vídeos que tem a gente tá no momento fazendo cerveja na abraçagem da Blonde nessa cerveja rudimentar também a gente tentou explicar mais ou menos as etapas e vou soltar hoje depois da live também o vídeo que o Tiago falou aí que não postou dele explicando o processo mais ou menos como ele explicou aqui só que a gente vai melhorar mais ou menos esse vídeo tentando mostrar fazendo a cerveja mas lá no iRops tem a abraçagem e tem e vou postar hoje depois da live a explicação do Tiago numa linguagem gente vocês vão amar o jeito que ele tá falando nesse vídeo e é isso mas é assim essa abraçagem rudimentar essa abraçagem rudimentar foi engraçado porque a gente começou ela pensando putz nós vamos filmar vai ser legal de repente a gente chegou lá e esqueceu de filmar o começo já tava tomando cerveja aí veio uns convidados veio a minha mãe botou som alto aí deu errado não deu nada certo a gente filmou tudo atropelado ficou um negócio horrível aí a gente vai ter que fazer de novo essa daí mas vai dar certo às vezes é assim que fica legal o vídeo né vai fazendo vai aparecendo podia ser né a fazer um drink com cerveja que tá no meio do aniversário do Tiago falando tudo atropelado a pimita cai cai tudo mas eu vi eu vi parece que o pessoal gosta né você falou ah tá aqui no aniversário do Tiago pois é esse vídeo aí foi nada com a receita que eu vi que eu tentei fazer lá na hora nunca tinha tomado não sabia se ia dar certo tentei botar os ingredientes eita diabo caiu tudo e aí o pessoal gostou faz parte né gente outra pergunta aqui da Letícia Mariana qual é a mais fácil de fazer cerveja não tem uma mais fácil de fazer não mas as etapas são mais ou menos as mesmas o processo é o mesmo né é o que muda são o tipo de malte o tipo de lúpulo se você mistura dois malte se mistura dois lúpulos a levedura mas o processo não tem como fugir o processo é o mesmo a gente pode mudar botando o processo mais rudimentar que como a gente fez ou então com uns aparelhos melhores que vão facilitar no processo mas a etapa de cozimento resfriamento tudo não tem como fugir eu posso dizer que a mais simples de se fazer talvez né eu posso dizer que a mais simples de se fazer seria uma smash cream ale ou uma smash blonde ale né o que seria smash é single malte single hop que é você usar um tipo de malte e um tipo de lúpulo que isso aí já facilita o seu serviço né você não precisa usar vários maltes vários lúpulos isso aí vai adicionando complexo pode te complicar né isso aí é uma coisa e outra coisa é você usar uma levedura também de alta temperatura porque isso né te ajuda se você não tem os equipamentos né pra controlar a temperatura e aí tem uma levedura no mercado chamada que vai que ela é acho que é norueguesa não lembro de onde é que ela é eu sei que ela fermenta até em 40 graus então dá certo aqui em Teresina demais aí você não precisa nem de de garrafinhas de gelo nem nada você põe no isopor só pra temperatura não ficar oscilando demais né põe no isopor e tampa acabou não precisa de gelo não precisa de nada então esse talvez seria o jeito mais simples é não precisa controlar a temperatura né é uma outra pergunta bem química qual é a média né do pH das cervejas se varia de acordo com os insumos varia viu varia demais varia com com os insumos né porque depende do estilo tem as cervejas que são azedinhas né por exemplo tem um estilo o único estilo reconhecido brasileiro que é o catarina sour é uma cerveja azedinha né com adição de frutas todas as cervejas do tipo sour que a gente chama são cervejas azedas né que puxa o pH lá pra 3 3 e pouco e cervejas também que tem grão torrado né e tem malte torrado que são as escuras também puxa o pH pra baixo então assim o pH depende do estilo e dos insumos que você usa isso é verdade agora o pH da água é extremamente importante viu pra fazer cerveja lógico se você usar uma água dessa de galão né não vai tá no pH ideal mas também não é bicho de sete cabeças não porque o próprio malte ele tem né sais vai gerar ali um tampão vai dar uma baixada no pH né e tem alguns maltes acidificantes também né que dá uma baixada no pH mas o controle do pH ele é importante na hora de fazer bastante legal legal importante saber a Lu Tolentino tá perguntando aqui vocês tem receita própria imagem que tenha né Tainá já tem todas as cervejas que a gente fez são receitas próprias do iHops já for seguir já estão um tempo aí eu acho que a gente tem cinco receitas próprias né que a gente tá melhorando isso a gente já tem receita de até a primeira cerveja que o Thiago fez só que claro a gente vai sempre melhorando vendo ah a gente quer um sabor mais puxado pra tal coisa então vamos adicionar tal coisa e aí a gente tá fazendo aí as nossas vai experimentando vai descobrindo aí o sabor é exatamente tem outra pergunta sobre falsificação existe um mercado de falsificação de cerveja assim como tem de uísque né por exemplo mas eu não teria propriedade pra falar sobre isso não mas eu acho que tem de qualquer produto né sempre tem mas assim eu só imagino né eu não teria propriedade pra falar disso não se você tá falando de cervejarias artesanais falsificando cerveja eu acredito que não né pelo menos nunca ouvi falar de todos de todos os pessoal que eu conheço que trabalham com cerveja eu não ouvi falar né de falsificação pela comunidade de cerveja artesanal não acredito que não geralmente tem tem de uísque mas uísque é uma bebida mais cara né também então é verdade mais atenção pra isso né é isso e assim as falsificações ela não acontece ela não acontece pelos produtores né por quem produz uísque caseiro por exemplo não é por eles que acontece a falsificação é por bandidos mesmo não é por quem produz é verdade pessoal eu trouxe aqui até combinei na verdade né Tiago agora eu tô preocupado se a Tainá vai ter também tem gelada aí para a gente para a gente comparar aqui os tipos de cerveja quinta-feira à noite né Tiago quinto ai meu Deus quinto por exemplo você falou quinto por exemplo isso vou pegar um aqui então vamos lá Evo tem que mandar todo mundo para a live aí cada um pegar a sua cada um pega sua gelada aí oi 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 faz tempo eu não vou nem pegar eu e oi pronto deixa eu ir lá peraí deixa eu pegar ai meu Deus João eu acho que eu estou perguntando bem complexo mas eu vou jogar aqui vamos ver me ajuda aí Tainá é percebido por muitos aqui no Tocantins não só no Tocantins tá João lá no Piauí também que a boêmia por um mal tem gosto de manga eu lembro que o pessoal falava de outro fruta cara interessante o que explica gosto de milho nela não é de manga mas agora vou me atentar para esse sabor o que explica isso é de milho eu sinto gosto de milho mas aí fala manga mas é um gosto diferente é geralmente o que dá esse sabor mais frutado em uma cerveja é o tipo de lúpulo que se usa por exemplo nas cervejas blondie você sente muito esse gostinho de manga até brincava com o Thiago meu Deus que gostinho de manga de fiapo mas é pela adição de lúpulo que se coloca geralmente é o lúpulo amarilho que ele tem um sabor mais fresco adocicado e frutado mesmo então acredito que na boêmia seja pelo lúpulo em si já que ela é puro malte se ela não fosse puro malte aí seria pela adição de outros cereais entendi engraçado que justamente ela a Cassiane está falando ela aqui no Maranhão também já ouviu isso já ouviu então isso manga ah João manga verde né o pessoal está comentando gente manga verde para guardar o atenção obviamente com sal pegou cara opa estou de volta aí eu queria experimentar da igreja cara se eu te disser que a gente está sem cerveja não estamos fabricando estamos devagar demais vamos lá eu trouxe uma escura essa é bonita é um âmbar vou ficar essa aí já é outra mas é o mesmo tipo dessa é não essa que você está aí é uma payway um estilo inglês ela vem muito espuma eu nem vi bonita ela viu âmbar eu botei com cuidado eu não sei se não está assistindo iHops não não faça isso não estou aqui com copinho coringa isso aqui é de uma galera daqui de Terezina cara bejeiros do sertão é um grupo de apreciadores de cerveja né tomando aqui uma IPA América IPA e qual é a diferença no a diferença assim na percepção Thiago sabe cara essa que eu estou tomando aqui é 7% de álbum é ela é 7% já dá uma esquentadinha né essa aqui tem 6,5 mas pode falar essa que você está tomando aí é uma POE se eu não me engano fabricada na Alemanha mas a POE é um estilo aí inglês né então ela tem uns maltes é um maltado presente né não tem muito não é pra ter muito gás né não é pra ser muito carbonatado mas é uma cerveja uma boa cerveja pra quem quer começar essa daí porque ela não tem nada muito complexo que vai te assustar assim né ou tá te assustando aí ela é forte não é amarga tem amarga tem amarga essa daqui é uma american IPA essa aí é amarga cara mentira meu Lucas tem que treinar tem que treinar pô mas é amarga vamos ver aqui essa daqui tem tem também essa aqui procura procura aí procura na na embalagem quanto que ela tem de IBU que significa International Business Unit que é a unidade de amargo essa minha aqui tem 50 de amargo a Heineken deve ter 17 tem gente que acha que é amarga né essa aqui é 50 que é uma característica das IPAs galera muito aromática mostrei o copo de vocês que eu vou fazer um print aqui vai vai Lucas mostra o copo Lucas pronto o print da live isso o print da live faz direito aí essa aqui cara é caldo cerveja cerveja aqui de Recife cara essa cervejaria aqui nordeste e ela é premiada ela tem é premiada no concurso mundial de cerveja com a medalha de prata e uma de bronze 11 uma excelente cerveja e você encontra assim é mais pão de açúcar né esses supermercados já vendem dela Tiago não Tiago não achei qual é o nome mesmo desse é I, B, U três letrinhas né vê se tá na lateral I, B, U I, B, U é I, B, U geralmente é nas características geralmente tem aí a temperatura que a cerveja deve ser consumida o tipo né então essa outra tem o I, B, U mas se não tiver tem problema não a P, U, E eu acho difícil ter um amargor muito alto ah, tá na cara essa aqui tem B, U, 40 aí já é mais alta essa daí German Pilsen ó lembra do que eu falei da boemia Pilsner a primeira Pilsen sim pois German Pilsen é a segunda Pilsen né é a segunda classificação de Pilsen lá em 1800 e cacetado e ela e essas cervejas elas são amargas aliás não são muito amargas mas elas tem um amargor alto e também tem um dulçor do malte alto e aí dá uma equilibrada não tem quando você toma café sem açúcar não é bem amarga mais ou menos sem açúcar aí você bota açúcar fica melhor de tomar né fica bem bacaninha só que o amargor não foi embora o amargor do café ainda tá lá a única coisa que você fez foi botar açúcar e aí equilibrou os sabores né com a cerveja é igual se o amargor é alto e você mantém a quantidade de malte alta né dá uma equilibrada e aí você consegue tomar de boa você nem sente tanto o amargor assim mas acostuma Luka mas esse aqui é 60 quanto? é 60 esse aqui agora tá muito pequeno é alta aí tá maravilha não aí esse IBU aí é maravilhoso maravilhoso né eu vou testar esse aqui agora tô brincando gente é porque eu gosto de amargo não é todo mundo que gosta não ó o ADJR diz que só bebe ADJR tá na larga aí essa aqui o João falou ali é a cerveja do Tarantino exatamente essa daí é top tá na área essa é melhor gostei mais e as cervejas puro malte ou puro malte puro malte ou puro malte puro malte ou puro marketing Tainá pois é e aí eu acredito que a maioria por exemplo mas não vou entrar em assuntos polêmicos é não mas pode entrar pode falar da polêmica mesmo vai que essa aqui rapaz é puro malte ou puro malte tem um pouco das duas coisas cara porque assim puro malte é legal beleza né porque você valoriza os ingredientes da cerveja mas o pessoal meio que exagera né parece que cerveja boa é só se for puro malte e não é bem assim né assim isso vem lá da lei de pureza alemã cerveja tinha que ter malte de servada água lupro levedor tá só esses ingredientes aí para dizer que é cerveja isso aí é quase lembro do código de Amurabi também tinha umas leis rígidas assim de preparação de cerveja quem saísse do método ali ia ser morto era basicamente isso lá no código de Amurabi então isso aí é resquício né coitado do Lucas aí com a Margot aí cara esse esse puro malte é bom porque valoriza os ingredientes mas não é obrigatório ser puro malte para ser boa não inclusive tem muita puro malte que é ruim eu acho agora deixa eu te falar aqui uma coisa cara eu tinha visto que aqui no mercado brasileiro tem dois tipos de Estela Toie não tem aquela cerveja Estela Toie Estela Artois né a garrafinha verde tem dois tipos uma que é puro malte e uma que não é e ela é uma cerveja belga que na Bélgica a escola belga ela usa insumos ela não tem frescura não cara a gente tem eu tenho aqui uma Road Garden que a Tainá fez até um vídeo dela que ela vai casca de laranja e cointro é uma Vite Beer né que é um estilo de cerveja e eles não tem essa frescura de puro malte a cerveja é deliciosa e a Estela Toie também não é puro malte e é muito boa só que nessa onda do puro malte louca que veio aqui no Brasil ela resolveu fabricar puro malte ela resolveu mudar uma receita de mais de 600 anos pra poder se adequar ao mercado que tava exigindo puro malte uma cerveja que já era boa né surgiu é tem até duplo malte né pra tanto assim uma jogada que o nome malte a broma duplo malte engraçado a broma duplo malte ela ela teve gente dos dois lados teve gente que odiou teve gente que adorou e ficou aquele negócio ela é uma cerveja boa cara não é ruim não e ela foi premiada no concurso brasileiro de cerveja agora né no estilo dela eu achei que o marketing dela foi um pouco forçada a barra né duplo malte e tal mas na verdade frente às outras comerciais ela é talvez a única duplo malte talvez né eu acho que a da Eisenbahn não tem só um malte também não não tem mais e cerveja caseira cara artesanal com um malte é coisa rara na Blonde Ale a gente usou três na 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 Ipa a gente usou quatro tipos de malte e na Bitter a gente usou quatro também ou foi cinco então usar mais de um malte é uma coisa comum né no mercado cervejeiro pelo menos no cervejeiro artesanal e nas cervejas especiais né então não é nada assim duplo malte é uma coisa absurda não é mas foi um marketing bem feito né faz parte amigo marketing faz parte é outra pergunta aí é a cara qual é a classificação dela aquela cerveja é uma cerveja preta né cara boa pergunta bicho eu nunca olhei no rótulo qual que é às vezes no rótulo tem é uma cerveja escura né cervejas escuras levam é eu nunca vi cara o rótulo dela que estilo que ela se enquadra porque cerveja escura não tem só um estilo não tem vários né pode ser porta stout enfim tem estilos escuros aí nos vários black ipa né tem vários estilos de cerveja escura e pra ter uma cerveja daquela cor normalmente se adiciona lúpulo lúpulos ó malt estorrados né ou seja que tem uma torra alta e aí ela vai trazer essa esses sabores de ou café ou chocolate ou de torra mesmo né um amargo de torra e a cor da cerveja mas a cara eu não sei porque eu nunca fui atrás né mas só ir atrás no rótulo tem isso eita copo difícil de beber esse daí não tá bom essa aqui é clarinha é fraquinha ó tá bom é a segunda mas eu havia até falado é a segunda é a tarantino a tarantino ah sim ela tem amargor alto mas você nem percebe né e meu 40 mas foi equilibrado até tinha comentado com você que eu gosto muito da Budweiser ela não é por um out inclusive sim mas eu gosto bastante gosto mais que da Heine antes que é eu gosto de Heine a Budweiser cara ela é no guia de estilos porque existe um guia de estilos tá não existe só um existe vários né no guia de estilos quando você coloca lá American American Lager que é o estilo da Budweiser lá no final do guia ele coloca os exemplos né de cerveja desse estilo e a Budweiser é um dos exemplos de cerveja desse estilo né então ela é uma cerveja reconhecida né muito boa pro estilo que ela pertence eu não tenho frescura com o estilo não cara eu gosto de cerveja assim de vários estilos inclusive American Lager inclusive essas que a gente gosta é boa cerveja de qualidade né gosto de qualidade né exatamente bem feita pessoal aqui depois que a gente depois que a gente abriu a primeira cerveja o pessoal começou a falar mais aqui no mandar mais mensagem falar até de de glacial aqui já isso o composto que dá característica amarga cerveja lúpulo isso mesmo João Luiz tá sabendo melhor é a glacial outra falou que não gosta da duplo malte falaram da Império não conheço não conheço cerveja não sei se vocês conhecem pessoal Império é uma da garrafa verde que tem um abre fácil até na hora de abrir nunca provei ela não mas dizem que ela é boa Tiago travou Tiago travou aí travou vocês já viram aquela cerveja magnífica pessoal fala que tem mandioca alguma coisa assim eles usam já viu Tainá não no Maranhão se não me engano tem gente do Maranhão acompanhando a live aí talvez conheça alguém que conhece tem também que alguém conhecer aí gente parece que eles têm essa mistura né no 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 malte com é magnífico a Cassiane falou Maranhão e colocam mandioca aí não sei se é boa mas nunca experimentei já alguém travou mesmo será se ele travou e eu lembro também acho que tem algum problema na internet travou travou todo mundo agora voltou voltei aí gente voltou voltou e o eu tenho que pegar meu carregador voltando aqui pessoal achei que caiu todo mundo cerveja cerveja sem álcool a Cassiane falou aqui da magnífica voltando aqui né tem o meu caiu também voltei a magnífica eu sei a magnífica é a concorrente da da como é da do Piauí aí de Caju tem a concorrente ainda de Caju tem a BRO a BRO a BRO com Caju e a magnífica com mandioca olha não vamos comentar eu nunca provei mais algumas perguntas antes eu vou mostrar essa outra aqui essa outra cerveja Colorado Ribeirão Laga ela tem casca de laranja e o IBU dela é 20 ela vai casca de laranja IBU 20 essa cerveja é muito refrescante cara muito boa da Colorado que foi comprada pela Ambev né ela é uma cervejaria artesanal que foi comprada pela Ambev essa cerveja é muito legal eu gosto dessa cerveja eu tenho ela aqui também mas eu vou provar a outra viu essa aqui essa aqui ó Eisenbach a Eisenbach era uma cerveja artesanal né mas ela 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 foi vendida pra pra Heineken né o grupo Heineken comprou a Eisenbach e a Eisenbach tinha uma tinha 10 rótulos ou mais de estilos diferentes sabe era uma maravilha assim pra quem gostava de cerveja artesanal aí quando a Heineken comprou ela cancelou vários estilos né e foi produzir só os estilos que são mais consumidos e assim tem uns que eu adorava que não estão sendo produzidos mais mas essa aqui é muito boa é uma cerveja de trigo tá alemã que se chama Weizenbier né o estilo cerveja de trigo como ela é cerveja de trigo ela tem levedura decantada no fundo da garrafa então você tem que colocar a garrafa inteira no copo aí você tem que usar uns copões bonitos assim ó aí você arrocha ó aí quando chega no finalzinho da garrafa aqui chega no finalzinho você dá uma sacudida pra descer a levedura aí você tem um copão assim bonito ó ela é uma cerveja turva mesmo né porque ela tem bastante levedura ela tem um sabor ali de né de canela de banana né proveniente da fermentação a levedura dá esse sabor diferenciado pra cerveja não foi adicionado banana não foi adicionado canela não é da fermentação mesmo bem legal é igual a boêmia que a gente teve gosto de manga e barato também agora eu vou pegar alguns perguntar a boêmia tem gosto de manga é barato é porque você saiu na hora Tiago a gente tava falando isso numa hora que o que que a boêmia chegou de manga pergunta da Saiza Dias de Santana cerveja sem álcool vocês produzem eu não sei porque inventaram cerveja sem álcool a DJR gostou do copo é isso aí a DJR vai vai copo aqui são massa eu tinha copo pra caramba cara aqui em casa tinha muito copo diferente pra cerveja cada um eu bebia num copo diferente era ruim era pra lavar depois o problema é que eu quebrei tudo fui quebrando todos os copos assim cada evento que eu fazia um churrasco e quebrava um agora eu tenho alguns que eu deixo preso na geladeira na minha geladeira cervejeira que é pra não quebrar mais então isso aqui é um dos que sobreviveram esse e o outro sobre a cerveja sem álcool a gente não produz isso aí é a Tainá que sabe mas lá no iHobs a gente tem até um vídeo ensinando mais ou menos como é que faz tem alguns processos que dá pra fazer ela até mesmo de maneira artesanal e isso vai desde fermentação interrompida que é quando você o próprio nome já sugere você interrompe a fermentação e no final a cerveja ela vai sair com um dulçor mais elevado até quando você usa umas máquinas que são caríssimas essa é mais pra cerveja industrial e ela realmente dá uma cerveja de 0.0% de álcool que é um sistema tipo osmose sabe que ela retira totalmente o álcool da cerveja bom no processo de cerveja sem álcool separação por membranas né isso exatamente separação por membranas eu me fugi da palavra e nesse processo muita gente se engana ou até mesmo faz por marketing a cerveja tá 0.0% e às vezes não é a legislação mesmo admite uma cerveja sem álcool com uma cerveja até 0.5% que aí não vai detectar embafômetro não vai te trazer complicações psíquicas nem nada mas 0.0% mesmo são só alguns no mercado então tem um restinho um traço de álcool isso recentemente a Heine que lançou né a Heine que fizeram mas eu não sabia que tinha artesanal sem álcool legal falo brincando tá gente tem gente que gosta de tomar sem álcool Vitória Gomes entre a Budweiss e a Heine pode ter melhor qualidade tem gente que é kit né que gosta né não ter caloria é é verdade ambas tem ambas tem uma excelente qualidade vai do gosto a Heine que é um exemplo de de International Pale Lager é um estilo né e a Budweiss é um American Lager são dois estilos diferentes dentro dos estilos que elas pertencem elas são fantásticas parece que elas são do mesmo estilo né dá dessa impressão de que todas fazem parte do mesmo estilo é porque na verdade não é se você pegar a é não se você pegar o amargor delas você percebe o amargor de uma Skoll de uma Brahma de uma até da Budweiss ele gira em torno de entre 8 e 10 e B1 né que é o índice de amargor e a Heineke tá entre 17 e 20 então o amargor maior porque ela tá em outro estilo né ela entra lá no International Pale Lager se não me engano e tem a principal a Pils Neur ela é no BJCP lá que é o guia de estilos ela tá como Czech Premium Pale Lager que é cerveja tcheca Premium né Pale Lager uma coisa assim que é bem amarga aí é o IBU 40 tipo essa daí German Pils que tu tomou aqui eu tô um era 20 outro 40 outro 60 cada um uma variação boa né é outra pergunta estilos diferentes né é não é gostei dessa variação aqui no início da live vocês falaram que o mercado de cerveja artesanal ainda tava iniciando no Nordeste né e vocês acham que faltam para desenvolver este mercado cara eu acho que falta isso que a gente tá fazendo né que é a questão da divulgação porque fora do Brasil é uma coisa super comum mas o Brasil não tem escola cervejeira né a Europa tem três escolas cervejeiras e a América tem outra no Brasil não tem uma escola cervejeira e só tem um estilo reconhecido que foi recentemente em 2018 ou foi 2016 o primeiro estilo de cerveja que foi a Catarina Sauer que é de Santa Catarina que é no Sul então para o Nordeste cara demorou demais chegar essas coisas né a cerveja artesanal tá chegando agora precisa de divulgação maior né massivação da divulgação então acho que é básica ah e outra coisa além da divulgação tá faltando o pessoal que entende de cerveja artesanal descer um pouquinho descer um pouquinho para o mundo né dos mortais e tentar atrair o público né porque cerveja artesanal às vezes acaba ficando como sendo algo do público geek né aquela galera parece que cerveja artesanal é de uma galera né e se você nunca provou você não é daquela galera aí isso aí você não atrai as pessoas né você afasta até mesmo a comunicação se torna um pouco difícil é quando eu tava pesquisando mais sobre cerveja na verdade ainda tô aprendendo alguns canais que me recomendavam eu achava a linguagem um pouco difícil pra quem tá começando então é exatamente isso que o Tiago falou falta um pouco descer pro mundo dos mortais traduzir alguns termos que aí a informação vai se aumentando é que a pessoa já fala ah eu só bebo cerveja né já vai já causa uma rejeição aquilo é é já já você já já é mal visto né você vai para os lugares ah eu não bebo essa cerveja aí não eu só bebo ipa aí você já vira um chato né do lugar é isso não atrai as pessoas pelo contrário isso afasta né e não é isso que a gente quer a gente quer atrair porque quanto mais gente bebe cerveja artesanal que são cervejas em sua grande maioria muito boas você força o mercado a melhorar também você força a brama a lançar uma dupla malte que é boa né você força outras cervejarias a quebrar a cabeça para poder competir no mercado artesanal e a a escolta para rachar a cabeça no meio né porque lançou uma aí lançou escolbits aí lançou não sei o que aí lançou hops aí não deu certo a hops aí lançou então assim isso aí tudo é causado pelo mercado da cerveja artesanal crescendo isso é muito bom para a gente consumidor impressionante eu quero aqueles brigues mesmo que aí sobe a qualidade né porque eles antes aí eles colocavam qualquer coisa basicamente né a produção tem alguém pedindo para doar a receita doar a receita de qual da Blond da James Blond cadê a gente pode vender a receita da James Blond que você vai fazer a gente manda os insumos sem descrição e o que é aí você faz em casa aí é o segredo é igual o segredo da coca né que o pessoal fala mas guardar ah Lucas teve um negócio cara em 2000 teve um negócio que eu fui em um congresso caiu no meio da fala ele estava empolgado para contar a história acho que já já ele entra vamos ver os comentários vamos lá tem uma pergunta que eu estava querendo fazer mesmo estava pensando aqui que o João eu estou voltando às perguntas de antes tá o João está animado na pergunta percebi que existe mudança de sabor em cervejas da mesma marca de acordo com a região onde é produzida se isso é por conta da água eu vou até acrescentar aí uma informação tá com relação a isso eu lembro que lá em Campinas existia o Tiago estava voltando aqui voltou aqui agora eu estou no canto agora eu estou no canto a Tainá está centralizada a presidente a Tainá no meio a presidente centralizada show vamos aí aí uma pergunta aqui Tiaguinho que existe mudança no sabor da cerveja da cerveja de mesma marca de acordo com a região né o que explica isso será que a água né que você colocou eu já estava acrescentando essa pergunta você deve lembrar também que lá em Campinas tinha cerveja de agudos né que era mais cara tinha a prama de agudos e a escola de agudos aí você chegava num bar e tinha ó essa cerveja que é de agudos que era uma cidade de Minas se eu não me engano e a cerveja era mais cara não sei se era uma jogada de marketing mas funcionava porque tinha gente que só queria não cara isso faz assim tem muito de marketing mas faz sentido também a água é mais de 90% da cerveja e bicho faz diferença cara e assim pra você ter uma ideia teve uma época que era até o que eu ia falar ó deu certinho que eu fui pra pra um congresso na Holanda né congresso de química né eu fui apresentar um trabalho né igual a gente vai como estudante né doutorando mestrando fui apresentar um trabalho lá num congresso na Holanda de eletroquímica e aí lógico como um bom estudante que vai pra congresso eu fui passear na Holanda conhecer a Holanda e tudo e aí eu visitei a fábrica da Heineken quando eu visitei a fábrica da Heineken né conheci produção conheci como é que fazia né conhecia e a Heineken ela tem um segredo da levedura né o segredo dela é a levedura né a levedura ninguém sabe eu acho que três pessoas no mundo inteiro sabem que levedura que é essa que a Heineken usa por isso que ninguém consegue copiar né é um segredo industrial a levedura que a Heineken usa todo o resto o pessoal consegue mapear menos a levedura porque a levedura não vai na garrafa porque ela é filtrada depois da fermentação ela não vai na garrafa então não tem como você saber qual que é e aí isso é o maior segredo da Heineken fora isso a Heineken todo lugar que ela vai no mundo ela só aceita produzir nesse lugar se ela levar uma subestação de produção de água de tratamento de água então a água que faz a cerveja da Heineken é a mesma em todo lugar do mundo assim ela garante que o sabor dela vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo olha que doideira então a água sim influencia cara no sabor da cerveja então Brahma de agudos né com certeza deve ter uma influência no sabor da Brahma talvez não justifique a diferença de preço né que às vezes era uma diferença grande às vezes era um marketing em cima mas deve ter sido deve ser melhor mesmo deve ser né faz sentido né sim porque se você pensar bem cara a cerveja ela é influenciada por sais se tem cloreto demais se tem sulfato demais se tem cálcio né água dura ou água mole então esses sais influenciam o pH também influencia então é uma série de coisas que influenciam no processo de produção de cerveja legal gente às vezes é difícil acompanhar todas as perguntas tá tem muita pergunta o pessoal vai colocando mas tem um aqui do Ademar meus amigos digo que precisa para nós consumidores fazermos cervejas para o nosso consumo ele quer fazer eu falei no começo da live a DJR é o seguinte cara se você quer fazer cerveja só para gastar menos né para economizar não vale a pena não porque o serviço pode ser grande viu verdade mas assim não precisa de muita coisa não cara fazer 5 litros você precisa de um termômetro e comprar os insumos só e para fazer mais de 5 litros ou 10 litros 20 litros aí você precisa de uma panela maior de um fermentador e o bicho e aí tem uma coisa cara toda vez quando você começa a fazer cerveja e você começa a curtir aquilo ali aí minha amiga é um caminho sem volta você começa a gastar comprar equipamento comprar um negócio a mais para facilitar a sua produção então você vai gastar cara você pensa que vai ficar rudimentar o resto da vida não vai né você vai querer modernizar a sua produção é divertido fazer uma vez assim rudimentar mas dá muito mais trabalho você bate mais cabeça então o melhor é investir mesmo é o Tancredo Tancredo nosso amigo de graduação ele está fazendo cerveja artesanal também se eu não me engano ele fez dois estilos né uma crinier ou foi blondier e uma lager não sei qual estilo dentro da família lager o Tancredo também está se aventurando aí Pontes B é quanto tempo é quanto tempo assim ah vou fazer hoje daqui a quanto tempo vou ter uma vou poder tomar essa cerveja vinte e poucos dias é por aí depende do estilo também né mas mais ou menos vinte e poucos dias estou com a Tainá às vezes dependendo da cerveja você pode jogar mais pra frente se você tiver um carbonatador que seria um cilindro e um barril você consegue obter em dez dias uma cerveja pronto porque você vai carbonatar forçadamente com o cilindro e com o barril agora se você for carbonatar via priming que é botar o açúcar na garrafa tampar pra levedura gerar o CO2 do jeito que eu falei no começo aí você vai ter que esperar um pouquinho mais aí é um de vinte dias pra lá e se for na lager a lager depois de pronto ela passa por um processo que é chamado de lagerização que você deixar ela numa temperatura de maturação por trinta dias sessenta dias então ela fica pronta em três meses mais ou menos dois meses três meses legal bacana gente alguém tem mais perguntas pro pessoal a gente já tá aqui com hora e quarenta de live tomando uma cerveja já rapaz pelo tanto de perguntas que eu tô vendo eu acho que vai ter live parte dois viu vai ter que ter é eu também acho convidar o iHop aí a gente compra outras né comprou outras para ir mostrando as diferenças eu tava sabendo de nada é a Tainá aí tá só olhando a gente beber tô só invejando é aí a gente avisa a Tainá com antecedência né para ela se preparar aí sim já vai ter a cerveja dela falou né Tainá tem uma pergunta aqui do João Luiz porque quando a gente mistura cervejas a ressaca é pior ah é é verdade a pergunta do João e aí gente o que será se isso aí nem na impressão eu já misturei três aqui já eu já ouvi falar que quando misturei na verdade é falta de água e muito aldeído vocês são químicos é a maioria aí é que o álcool primário aí quando oxida ele vira aldeído depois ele vira ácido carboxílico né então quando ele vira aldeído esse aldeído aí é meio sofrido viu pra nós e aí dá aquela velha ressaca e uma dor de cabeça pela falta de água no cérebro então beba água meu pai igual Monsanta né aqui no Piauí beba água beba água um gole de cerveja tem que misturar com a água cara quando eu bebo cerveja muito alcoólica normalmente normalmente eu faço isso quando eu bebo cerveja muito alcoólica eu não quero ficar ruim no outro dia eu bebo a cerveja depois eu entorno um copo de água depois eu bebo de novo copo de água porque aí são várias vantagens primeiro que você limpa as papilas gustativas então no próximo próxima vez que você for beber você vai sentir o mesmo sabor daquele primeiro copo né aquele primeiro copo não é o melhor sabor quando você vai beber o primeiro copo da cerveja depois as papilas ficam saturadas se você bebe um copo d'água e volta pra cerveja você sente aquele mesmo aquele mesmo prazer todo de novo então tem essa vantagem e a segunda vantagem você não fica bebo ligeiro e a terceira vantagem não dá ressaca então é só vantagem beber água junto é a vantagem beber água bom demais mais alguma pergunta gente ó tem gente que já falou ali o Ademar que já faz isso já segue essa dica é pessoal Ademar manha chopp e cerveja é já com a e uma dúvida chopp e cerveja qual é a diferença muitas vezes o pessoal tem essa dúvida e aí Taná quer falar sobre não manjo muito dessa parte não então deixa para o senhor é o seguinte gente chopp né ele é a cerveja do jeito que a gente produz artesanalmente ou na indústria tanto faz ele é a cerveja que a gente chama de cerveja viva né que é a cerveja que não passou por um processo de pasteurização então você terminou de produzir a cerveja você coloca num barril e ó torneirinha para dentro então esse é o chopp é fresca né é uma bebida fresca e assim por ela ser uma bebida fresca o prazo de validade dela teórico né ele é mais curto porque a não é que a cerveja tem validade né ele é mais curto porque a partir de certo tempo ele vai mudando o sabor então o fabricante ele garante até essa data então a partir daqui eu não garanto mais o sabor do meu produto né beleza então o chopp ele tem um prazo de validade menor e ele não justamente por não passar pelo processo de pasteurização a cerveja que a gente diferencia acaba diferenciando a cerveja morta né ela passa por um processo de pasteurização você é o choque térmico né você aquece resfria e tal isso pra matar qualquer tipo de micro-organismo que tenha lá dentro da garrafa inclusive leveduras né que tiver ainda sobrado na garrafa e aí você garante que aquele produto vai durar muito mais tempo né como ele vai durar muito mais tempo ele passou por esse choque térmico aí logicamente que não só ele matou o micro-organismo como ele também pode ter mudado alguns compostos da cerveja pela temperatura ou uma oxidação ou de alguns compostos ali né uma mudança de conformação então esse choque térmico às vezes é prejudicial pra cerveja e aí ela muda um pouco o sabor né mas o prazo de validade o prazo de prateleira aumenta por isso que quando você toma uma cerveja pasteurizada né de prateleira e toma o chopp você pensa porra esse chopp que tá fresco né tá mais legal é porque ele não passou pela pasteurização então ele não perdeu as características da cerveja né do frescor da cerveja entendeu ficou claro aí ou não ficou agora aprendi muito claro agora entendeu beleza bom demais pessoal pessoal alguém tem dúvida mais alguma coisa alguma curiosidade aí gostei foi da selena que a gente tá tomando gostei da selena que disse que não dá tempo nem de vencer é mesmo é não tem essa preocupação né ninguém olha pra data de validade de uma cerveja né quando vai comprar não mas é isso gente é deficiência de aldeíde desidrogenase o Michel botou ali faz sentido Michel faz sentido porque a pessoa não tem aldeíde desidrogenase né o aldeíde vai ficar lá por mais tempo e aí o sofrimento é grande não metaboliza né o diabo do aldeíde pessoal é se alguém tiver dúvida tem mais alguma coisa mais um comentário aí né eu acho que essa live vai ter de novo né a gente pode marcar pra outra vez pra ter uma parte 2 aí da live pois é tem que ter parte 2 aí pra gente tomar outras aí outros estilos legais e tirar mais dúvidas live degustação porque cara cerveja é um mundo dá mais dúvidas acho que dá certo essa live degustação porque depois vocês abriram a cerveja e o pessoal ficou animado mandando pergunta o pessoal participou foi a gente tem que começar a live gostei demais tem que começar bebendo desde o começo porque aí nessa hora aqui já chega aí a gente já inicia bebendo pelos cotovelo mas muito boa lá gostei demais se alguém tiver dúvida ainda sobre cerveja artesanal alguma questão pode acompanhar o pessoal lá no iHops próximo tem que ser na sexta-feira a Letícia disse que a próxima tem que ser na sexta-feira viu também acho sextou sextou com o iHops já que tá todo mundo em casa né então eu só quero saber se todo mundo se inscreveu no iHops ponto TH é aí viu essa é a minha dúvida todo mundo já foi seguir o iHops eu falei que eu só tô vendo um monte de gente aí depois eu vou ver se se inscreveram lá conseguido né e aí tem muita coisa tem até parte dos mitos que a gente não vai falar aqui tá gente quem tiver curiosidade alguns mitos sobre cervejas que a Tainá colocou lá no iHops poxa ficou bem legal então ou fica para a próxima live ou então vai lá no iHops e descobre né quais são os mitos que é a clareceira e a Tainá tem uns rios legais também que ela faz uns negócios eu não entendo nada de rios cara você não quer isso direito e ela faz uns videozinhos legais que só vai lá dá uma mangada lá curtida né é massa aí eu perco totalmente a minha moral valeu faz parte valeu faz parte pessoal obrigado pela participação do pessoal do iHop obrigado pessoal que compareceu que participou aqui da live tá para o pessoal que estiver interessado no certificado deixa o joinha aí no bate-papo tá os alunos aí aqui querem o certificado do projeto de extensão e Thiaguinho Tainá obrigado na próxima só chamar obrigado pelo convite tá certo valeu pessoal boa noite isso aí valeu falou bom demais valeu boa noite a todos hein pessoal valeu tá o Obrigado.